Bom meus caros, estamos de volta depois de problemas com as câmeras que simplesmente resolveram morrer morrer, assim, travou tudo travou tudo, então vai câmera voltei pro apartamento, saí lá do espaço onde eu tava, tudo, e eu queria não perder tempo, já que eu deixei vocês esperando um tempão, aí trazer a nossa convidada especial que é a Karen Ordones, uma das maiores empreendedoras aqui da Estônia ela sempre é convidada, foi até pra Dubai a convite do governo estoniano, ela é fundadora da TutorID, TutorID, desculpa da TutorID, né, TutorID e é uma das grandes promessas do mundo da educação, né, uma startup que vem lutando e ganhando muito espaço, tem presença em inúmeros países hoje em dia, e eu quero aí chamar pro nosso bate-papo de hoje do Morning Cripto em entrevista Karen Ordones, muitos aplausos aí pra ela aê, bem-vinda Karen, bem-vinda seja muito bem-vinda obrigada, obrigada bom dia, bom dia bom dia Brasil boa tarde boa tarde Estônia né, bom dia Brasil exato pessoal eu não tô de queijo hoje já me preparando pra esse clima brasileiro oh meu Deus é, clima brasileiro de hoje por que clima brasileiro? porque eu tenho uma surpresa eu tenho uma surpresa a surpresa tá esperando aí porque assim pra falar com essa peça raríssima que alguns de vocês já conhecem a Karen a Karen alguns de vocês já conhecem pra conversar e guiar o bate-papo de hoje eu queria convidar pra participar da nossa live nada a menos que Miriam Oshiro a produção do Morning Cripto seja muito bem-vinda cheguei bom dia pessoal bom dia Karen bom eu nunca participo né do Morning Cripto ao vivo eu sempre fico só na produção pra ajudar aí né no chat falar com o pessoal mas a Karen é uma pessoa muito especial o Ed falou ah seria legal que você participasse eu falei super topo vamos nessa vai ser muito legal obrigada Karen por ter aceitado o convite obrigada mesmo obrigada pelo convite eu às vezes assisto Morning Cripto o que eu sei de Cryptocurrency é graças ao Morning Cripto mesmo ai que bom e eu dou bastante risada o show é ótimo risada não falta né alegria diversão tem todo dia risada não falta principalmente por conta desse chat aí tem alguns maníacos que habitam as profundezas do chat e que a gente tenta deixar eles sob controle mas é difícil é difícil porque essa pessoa é fora de controle a gente disse que é uma facção criminosa que habita as profundezas do chat principalmente a Kim principalmente a Kim pois é pois é bom eu queria convidar né a Karen pra se apresentar contar um pouquinho da sua história e aí vamos vamos conversar vamos explorar aqui na pauta de hoje a ideia do nosso bate-papo é entender um pouquinho de onde que a Karen veio como que a Karen veio parar na Estônia e que brilhou os olhos da Karen aqui na Estônia né e como que aconteceu a TutorID porque eu acho que a ideia é contar um pouquinho da jornada empreendedora porque muita gente pensa em empreender e muita gente pensa em vir pra Estônia e não sabe como né tem gente que acha que é muito complicado tem gente que acha que é muito fácil e acho que putz você tem uma baita de uma experiência passou por muitas experiências aqui na Estônia e fora da Estônia também né levantando recurso pra empresa então você tem uma jornada incrível então comece contando pra gente aí quem que é a Karen nossa às vezes acho que eu nem sei quem eu sou mas é mas isso vai ficar um pouco filosófico é eu fui nascida e criada em São Paulo eu sempre gostei de tecnologia mas não sei programar nem nada só gosto de testar produtos novos e lia sempre sobre sempre fui meio nerd assim na escola e eu já trabalhei em outras empresas de tecnologia antes na parte de produtos mas não era não era exatamente a experiência a experiência que eu tinha não me ajudou a empreender pra falar a verdade porque empreender é completamente diferente assim você tem que aprender outros tipos de habilidades que eu nem sabia que eu tinha e que se eu não tinha eu tive que ter tive que aprender eu ouvi falar da Estônia por causa do Skype e na época né a Suécia e a Estônia eles meio que brigavam né quem era na verdade o grande criador do Skype mas no fim ficou estabelecido ficou mesmo você acha que essa não tem um coisinha ali ainda tem na Suécia eles falam o Skype é nosso na Estônia o Skype é nosso mas o mas o Headquarters fica na Estônia né então acaba a briga acaba quando você fala é mas o Headquarters fica na Estônia fato fato aí eu acho que a briga acaba quando tem esse fato mas a Universidade de Tarto que é a segunda maior universidade da Tarto a segunda maior cidade da Estônia e a Universidade de Tarto acho que é a universidade mais famosa do país eu apliquei pra fazer um mestrado lá e tinha o pluginzinho do Skype enquanto em todas as outras universidades que eu tinha aplicado na Finlândia na Suécia tinha e-mails automáticos e era um número de telefone que eu tinha que enfim gastar bem mais pra fazer ligação internacional e as pessoas não atendiam você tá morando em Tarto agora eu moro em Tallinn mas tá em Tallinn eu mudei pra Tallinn mas eu comecei minha jornada na Estônia em Tarto mas começou por causa de tecnologia por causa do pluginzinho do Skype que quando eu apertei ali tinha uma pessoa do outro lado uma pessoa real falando comigo e todo mundo falava nossa a Suécia é um país super rico e é sociedade perfeita e enfim a mídia acaba pintando uma imagem da Suécia muito melhor do que na verdade ela tem não que seja um país cointo pelo contrário mas ninguém falava da Estônia ainda e a Estônia foi muito foi muito superior nesse aspecto de onboarding dos estudantes internacionais e tinha muito mais tecnologia dentro das universidades já naquela época isso foi em 2009 e esse foi o começo da minha jornada estudando na Estônia a universidade é excelente é muito difícil passar nos cursos com nota alta então eu tinha que estudar com os estudantes alemães que tem fama super organizados e aplicados nos estudos então eu estudava com os alemães para ter nota boa como você estudou deixa eu até te interromper eu e a Miriam a gente está por força do governo estoniano agora a gente tem que se formar no A2 não sei se você soube agora em julho eles desceram uma lei nova que para quem está há mais de 5 anos na Estônia é obrigado a fazer o A2 ou ter a certificação do A2 e aí a gente fez o A1 isso aconteceu agora em julho sem saber de nada disso a gente o ano passado fez o A1 porque a gente queria conhecer mais o idioma aplicamos para fazer o curso do A2 e saiu agora o curso começa agora em agosto beleza isso foi no começo do ano que a gente aplicou esperamos esperamos começou o curso cara é muito difícil a professora a professora a gente pergunta para a professora alguma coisa que a gente não entendeu a gente pergunta em inglês porque não entendeu ela responde em estoniano e aí como você faz porque você pergunta em inglês tem a resposta você já não entendeu a resposta em estoniano cara é bizonho a gente teve até uma certa discussão com o pessoal da universidade lá e eles falaram ordens do governo que o curso seja 100% em estoniano que não é para falar em inglês com o pessoal e eles estão apavorados com o curso porque como empreendedor a gente já tem tanta coisa para cuidar do dia a dia aí ainda tem um curso totalmente em estoniano ela falou não, mas você estuda fora do horário e tem o cara é muito pesado cara a gente não tem mais nada para fazer na vida né só aprender estoniano é ok o estoniano alguém perguntou se parece com russo não, o estoniano parece com finlandês que é uma das línguas mais difíceis do mundo se aprender então é um desafio eu fiz esse curso na faculdade e graças a Deus na época era em inglês estoniano e qualquer dúvida era tirada em inglês mesmo mas eu acho um pouco agressivo eu acho ainda mais porque eu sou da área da educação esse tipo de imersão não funciona muito né nós não somos bebês em que você fala a mesma língua com o bebê e o bebê em um momento aprende né nós somos adultos é a técnica um pouco diferente é foi o que eu tentei falar para eles assim mas ela falou mas você tem o material você pode estudar você tem o final de semana eu falei cara aqui a gente trabalha de segunda a segunda é bem assim não é isso que eles estão fazendo talvez venha atrapalhar um pouquinho os empreendedores da Estônia principalmente os hardcore que estão trabalhando para colocar o negócio de pé sim eu acho que isso ia ser você perguntou né quem é que quer empreender na Estônia esse ia ser um dos meus pontos que eu queria falar não sei se eu falo agora antes vamos só voltar um pouquinho que eu acho que uma dúvida de muita gente muita gente pensa assim ah eu queria muito abrir um negócio ah mas eu não sei o que eu vou fazer muita gente tem essa ânsia né de ser um empreendedor mas não sabe nem como começar queria que você contasse para a gente como foi para você você veio aqui para a Estônia para estudar não sei se o seu mestrado já foi relacionado a business ou alguma coisa assim mas como te deu esse estalo assim vou iniciar um negócio eu não quis empreender porque eu quis ser empreendedora na verdade eu tive um problema que eu tentei achar a solução na internet eu não achei aí eu decidi fazer minha própria solução eu estudei algo relacionado a business mas assim estudar business na faculdade eu acho que não é exatamente conduzente com a realidade para quem faz o business principalmente depois se toca nossa cara exatamente você aprende coisas que ou você vai delegar para uma contadora fazer ou outra pessoa do time vai fazer para você ou você realmente não precisa naquele estágio da empresa então eu não recomendo as aulas que eu mais gostei foram de cultura história da região dos países nórdicos dos países da região ao redor do mar báltico mas essa parte de business aula de banking que você tem aula de matemática praticamente eu não uso isso hoje mas eu tive um problema na época em que eu estava trabalhando como professora particular que eu precisava de um software para gerenciar os meus alunos pagamento ter as aulas dentro da plataforma porque eu não queria ficar usando o whatsapp para me comunicar com o aluno isso estava me incomodando porque eu sentia que ficava muito desorganizado o meu trabalho e eu já não sabia mais quem tinha me mandado para quem eu tinha prometido o material eu queria às vezes mandar para vários não queria criar grupo porque aí começava aquele grupo de whatsapp que para mim é quase insuportável quando eu sou adicionada em grupos eu silencio eu faço o mesmo ou saio e é muito grupo porque o pessoal só adiciona é muito ruim e acaba se tornando uma coisa muito pessoal a pessoa te mandar uma mensagem no whatsapp vou te mandar áudio agora vou te mandar um áudio 11 horas da noite quero que você me responda em 5 minutos acaba se tornando uma relação muito pessoal exato e eu não queria ter essa proximidade com os meus eles eram meus alunos mas eram meus clientes então eu não queria que eles invadissem o meu espaço de descanso o meu espaço pessoal que eu usava para conversar com os meus amigos e família para trabalho então foi aí que eu criei a TutorID que inicialmente foi uma plataforma de gerenciamento de alunos e materiais e pagamentos para professores particulares começou bem simples apesar de não ser tão simples fazer isso porque a gente tinha um agendador com pagamento a gente tinha as funcionalidades que o Calendly teve 5 anos depois que a gente criou a TutorID a gente já tinha antes mas esse foi o começo o MVP da TutorID foi super robusto e aí depois a gente como se a gente não trabalhasse suficiente a gente decidiu adicionar um marketplace junto com essa ferramenta de gerenciamento para professores particulares e isso foi em 2019 nossa mano super complexo super complexo a plataforma é muito robusta muito, muito então o Murilo que desenvolveu a maior parte da plataforma ele foi valente para manter e por muito tempo ele manteve sozinho o servidor e fazia alguma coisa de front-end também mas ele estava segurando sozinho por muito tempo caramba, que animado isso é uma coisa importante também de você ter comentado porque muitas pessoas tem essa ilusão de ah, eu vou abrir um negócio eu vou trabalhar na hora que eu quiser não vou ter chefe vai ser muito melhor do que ter um horário fixo lá batendo o cartão mas essa parte que não é glamourosa do empreendedorismo é de você ter pensado pô, eu não tenho uma ferramenta então vou ter que construir o Murilo que você comentou ele segurando sozinho toda a infraestrutura da plataforma então são coisas assim que não é fácil mas que geralmente as pessoas não comentam sobre sobre esse desafio de você ter que segurar a bronca muitas vezes numa jornada solitária exato ele na parte de tecnologia e eu em todo o resto a parte de business e crescimento e às vezes eu ficava com produto também que eu tinha aí o Murilo também já pulou pra produto também a gente se dividia nós tínhamos tentáculos assim cada braço fazia uma coisa a gente trocava de chapéu numa ligação CEO outra ligação fazia pesquisa outra ligação parece uma coleção de muda o jaleco muda a roupa muda o jaleco vira suporte vira tudo vira suporte exato aqui a Karen da story dele suporte a gente tinha até um outro nome que era uma conta minha que eu fazia o suporte porque senão tipo nossa a Karen tá em todas ela faz o que em todas ela faz suporte ela responde e-mail ela escreve pra expansão aquilo é muito diferente não viu é difícil é muito difícil e eu aprendi muito nesse período claro foi foi bem dolorido mas a gente aprendeu bastante a criar um produto do zero e a crescer a empresa mesmo mas eu não recomendo quem quer ser empreendedor porque quer ser empreendedor eu acho que primeiro você tem que entender o que você quer fazer que tipo de impacto você quer criar porque tem que valer muito a pena você sacrificar tanto da sua vida da sua saúde eu diria pra criar um produto do seu dinheiro é porque exatamente porque você está investindo o seu tempo às vezes você investe o seu dinheiro mesmo começa fazendo um bootstrap mesmo primeira versão incorporar a empresa isso vai um dinheiro que não é tão pouco pra falar a verdade eu coloquei bastante dinheiro na verdade nessa primeira fase da Tutoridê no Brasil principalmente o pessoal geralmente começa um negócio depois que foi demitido não tem um planejamento pra não eu vou ter aqui sei lá um ano de dinheiro suficiente pra eu pagar as minhas contas se eu não receber nada da empresa que eu estou criando então não tem esse planejamento geralmente a pessoa vai e só só faz então é uma coisa muito complicada e muito importante você trazer isso também de quanto você se doa não só o seu tempo a sua saúde o tempo que você tem com a sua família está 100% dedicado à empresa mas também essa questão financeira do quanto você precisa despender até que você tenha que você comece a ter algum retorno né exato e até então eu tinha sido até eu era first time founder então eu fiz na cartilha de tudo aquilo que você não deveria fazer eu fiz exatamente aquilo e várias vezes até aprender então tem coisas que se eu for fundar uma nova empresa de tecnologia eu ficaria completamente diferente eu faria coisas que eu via outros empreendedores fazendo falava nossa mas está tão fácil para eles mas talvez não precisa ser tão difícil sabe é que eu escolhi o caminho que hoje eu vejo que os investidores não valorizam por exemplo você fala nossa mas eu gastei todas as minhas economias nossa mas eu sou desde o suporte até sei lá expansão e eu aprendi que os investidores eles não dão tanto valor quanto eles deveriam dar porque eu vejo se eu fosse investidora eu daria muito valor para esses fundadores porque eles realmente fariam vão fazer de tudo para essa empresa ser um sucesso mas eu entendi que eles gostam de fundadores que trabalham de uma forma um pouco diferente é um pouco de manipulação a gente pode falar deles a gente pode falar deles aqui eu posso falar não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema aqui porque o que acontece e eu falo isso aqui várias vezes eu falo que o ecossistema de investimento aqui na Estônia é super amador aqui nos Bálticos ainda que a maior parte dos empreendedores os próprios da Estônia que são os mais queridinhos que fazem mau sucesso são marqueteiros pra caramba é é Legenda Adriana Zanotto